Há cerca de cinco meses, a Renata se planejou com a família para passar o restinho de ano nessa pousada em Presidente Epitácio. A gente falou, vamos, vamos, e deu certo que tinha os chalés disponíveis, né? Aí o pessoal da pousada também é bem atencioso, né? Tipo assim, em acomodar todo mundo, deu tudo certo. E nós estamos aqui, acho que vai dar, nós estamos em 20 pessoas, eu acho, 20 pessoas. Eles vão passar cinco dias no local e as atividades oferecidas diariamente chamaram atenção na hora de fazer a reserva. Tem bastante opção, assim, para as crianças, tem lazer, meu pai gosta de pescar também, dá para ele pescar. Diferente da Renata, o Júlio veio passar apenas um dia. Ele é de Tupã e aproveitou a folga para curtir o sol e a piscina com a esposa e a filha. É a primeira vez e com certeza será de outras vezes também. Um lugar bem agradável, muito familiar, que a gente recomenda aqueles que quiserem um lugar para descansar e estar junto com a família. É um lugar muito familiar, bem gostoso. De acordo com o proprietário, o movimento nessa época sempre é intenso. Faz três meses que as reservas para o final do ano se esgotaram e todos os dias o telefone toca na procura por chalés disponíveis. Agora, no final do ano, o telefone não para o dia inteiro. A gente deve ter uns 200 telefones por dia pedindo vaga para o final do ano, mas a gente todo ano trabalhou, inclusive na pandemia, porque veio quem quis, né? A gente trabalhou com o protocolo, tudo de segurança. E nós trabalhamos em 2019, no final do ano, 2020, 2021. E em 2022, agora, acho que a pandemia acabou e explodiu. Um dos momentos mais esperados pelas famílias que passam pela pousada nessa época é a noite de Réveillon. Mais de 200 pessoas devem passar a virada do ano aqui, com uma programação especial. Uma música ao vivo, depois tem outra música ao vivo mais tarde um pouquinho, depois entra o DJ, a gente faz a contagem regressiva, tem uma mesa de aperitivo às 8 horas, é tudo open bar. Esse ano a gente vai trazer uma sushi girl, entendeu? Aí vai ter frios, castanhas, queijos, caldos e um monte de coisa, entendeu? Depois, em 10 minutos, a gente vai servir a ceia, né? Aí, meia-noite, a gente vai queimar 7 minutos de fogo, entendeu? E aí, é uma festa, a gente faz uma festa. Começa às 8 horas e, no ano passado, sai daqui às 6h20. Independente da festa, o que vale mesmo é o tempo passado com quem se ama. Que não tem preço.